Oi pessoal, este é um vídeo do Projeto Comunhão no Lar, da Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. Nós vamos refletir sobre a prece como remédio para a alma em tempos de crise. No momento em que vivemos, diante de uma pandemia, da necessidade de permanecer em casa, nós precisamos de ferramentas, de bons instrumentos para manter o nosso equilíbrio, a nossa serenidade. Entendemos então que a prece é uma dessas ferramentas extremamente importantes. Mas, em qualquer prece, como fazer para que a prece seja um verdadeiro bálsamo para ela? Pretendemos que você compreenda, pratique e experimente os benefícios da prece meditativa. É uma prece muito específica, mas que, com os fundamentos deste vídeo, esperamos que você possa usufruir desses benefícios e construir a sua paz, a sua serenidade. Antes, porém, queremos uma rápida colocação sobre rezar, orar e fere de fazer pés. No sentido religioso, há quem diferencia rezar de orar, afirmando que rezar se refere a recitar, no sentido de repetir preces prontas, e que orar se relaciona com dialogar, uma conversa pessoal com Deus. Isso, muitas vezes, gera alguns conflitos entre as pessoas e, principalmente, algumas religiões diferentes. Contudo, considerando a etimologia das palavras, esses termos possuem o mesmo sentido. De acordo com os principais dicionários da nossa língua, como o Hawái, as palavras são sinônimos. Portanto, não entremos em discussões desnecessárias. sigamos a referência do nosso querido Mestre Jesus, conforme destacou Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, citando esse trecho de Mateus, em que Jesus nos diz, em vossas orações, não façais longas repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Portanto, orai desta maneira, Pai Nosso que estás nos céus. E assim ele vai passando toda a oração do Pai Nosso. Veja que ele já sinaliza que a oração está relacionada com o texto pronto que ele dá. Então, é indiferente se é oração ou se é uma reza. O importante é que a prece, ela seja agradável a Deus. No livro dos Espíritos, na questão 658, quando Kardec pergunta que prece é agradável a Deus, a espiritualidade superior responde. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é toda. E a prece do coração é preferível àquela que se pode ler, por muito bela que seja, se for lida com os lábios, mais com os lábios do que com o pensamento. Portanto, e logo depois, nas questões 660 e 660-A, a espiritualidade superior acrescenta que a prece nos torna melhor e nos fortalece, aproximando-nos de Deus e dos bons espíritos. E destaque aqui, o essencial não é orar muito, mas orar bem, realizando um estudo de si mesmo. Essa busca interna, esse descobrisse, esse conhecimento de si mesmo, tem um exemplo muito interessante na questão 919 do livro dos Espíritos, em que o próprio Santo Agostinho, nos trazendo, exemplificando o modo mais prático e eficaz de se melhorar, ele cita como ele fazia. E diz que, ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizeram, e perguntava a mim mesmo se não faltava a algum dedê, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Portanto, é necessário descobrir-se, olhar para dentro. E mais uma vez, recorremos ao Rabi de Nazaré, quando, nesse trecho de Mateus, ele nos ensina como fazer. Diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está lá, em segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. É este orar em segredo que podemos chamar de prece meditativa. Esse momento em que olhamos para dentro de nós e buscamos, em segredo, em nosso íntimo, conversar, ter essa intenção de dialogar com o Pai Celestial. E justamente nesse movimento, que a prece meditativa vai construir os mesmos benefícios da meditação. Quais sejam? A melhora da concentração, a promoção do autoconhecimento, a ajuda na gestão do estresse, da insônia, e a prevenção da ansiedade. Porque é um exercício de auto-observação. É um exercício de voltar-se, de estar presente, de viver aquele momento intensamente. Isso nos proporciona um estado de equilíbrio e harmonia. Portanto, a gente gostaria, nesse momento, de pensar para vocês quais são os passos, então, para realizar uma prece meditativa. Busque um ambiente tranquilo. Sente-se com a coluna ereta. De forma confortável. Numa cadeira, num sofá, enfim. Ou até mesmo deitando, se for mais confortável para você. Feche os olhos para diminuir o excesso de estímulos externos. Mas se for desconfortável para você, pode ficar de olhos abertos, ou semiabertos, mas focando num ponto. Então observe o silêncio. Procure ouvir os sonhos distantes. Depois aqueles que são mais próximos. E chegue em você, no momento presente. Use o recurso de uma música, se for necessário, se é você achar que vai te ajudar nesse movimento. Mas quando chegar ali, no momento presente, concentre-se na respiração. Não procure controlá-la. Apenas observar o movimento natural da respiração. Gerencie seus pensamentos. não se envolva com eles. Não siga eles. Fique de fora, como espectador. Alguém que está olhando o céu e as nuvens. Os pensamentos são como as nuvens que vêm e vão. Então perceba-se. se você se engajar no pensamento, se distrair, use o recurso de contar as respirações. Então volte a perceber as sensações presentes. veja como a oração veja como essa energia que entra por meio da respiração e traz coisas novas, coisas importantes para o nosso corpo. Perceba como a harmonia entre a respiração e o coração. faça uma leitura do seu corpo. Como você está se sentindo, como está o pé, a perna, o tronco, os braços, a sua cabeça. Então, nesse movimento de olhar para dentro, converse com Deus. Leve o pensamento ao Pai Celestial e traga as suas questões. Louve, agradeça e peça o que você precisa neste momento. Em seguida, cale-se e guarde a quietude. Aproveite o silêncio. Por fim, agradeça o momento e calmamente abra os olhos e vá mexendo-se aos poucos para, enfim, retornar. Não se esqueça, conforme nos alerta Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que a efetividade que a efetividade da prece está na razão entre o pensamento e a vontade. Desta forma, para usufruir os benefícios da prece meditativa, é preciso disciplina, é preciso um esforço, um exercício cotidiano para construir o hábito, um novo hábito, o hábito da prece meditativa. E assim, vamos concluindo fazendo um convite, um convite para o equilíbrio. Neste momento em que precisamos permanecer em casa e elaborar novas rotinas, crie um desafio para você. Crie o propósito de transformar a prece meditativa em um hábito cotidiano e experimente seus benefícios. Construa saúde e paz. Por hoje ficamos por aqui, mas pedimos para que não nos abandone. Fiquem conosco, curtam o vídeo, se inscrevam no canal da comunhão e compartilhem se vocês gostaram com pessoas que precisam entender a importância de construir esse hábito de construir saúde e paz. muito obrigado por estar até aqui conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus.